Eita, eita, meu pássaro, meu pássaro Quando a lama virou pedra e manda a cara o pássaro Quando o rimasã de sede bateu a vente do outro Eu então fui me embora, carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra te pequenina Paraíba masculina, mulher macho de senhor Eita, pau-pereira, minha princesa já não vou Eita, paraíba, mulher macho de senhor Eita, pau-pereira, meu pássaro que nunca entrou Hoje eu mando um abraço pra te pequenina Paraíba masculina, mulher macho de senhor Eita, hein! Respeja palpeireira, minha princesa já anunciou Eita Paraíba, mulher macho, sim senhor Eita Pau Pereira, seu vasote não quebrou Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Eita Pau Pereira, princesa já roncou Eita Paraíba, mulher macho, sim senhor Eita Pau Pereira, seu vasote não quebrou Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Eita, eita, mulher macho, sim senhor Eita Pau Pereira, seu vasote não quebrou